Fala, João! Tudo certinho? Fala, JP, meu querido! João, eu sou muito antenado com a tecnologia, mas eu tô achando que a galera aqui não é muito, não. Se liga aí. E aí, cara, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Tudo bem, cara. A praça aqui tá de boa, né? Não é não? Tempinho bom, né, cara? Sabe que eu tô olhando assim, você lá de longe e tal, e eu olhei assim, cara, eu acho que vai dar... Nessa praça vai dar pra fazer uma coisa legal, hein? Como assim, mano? Tá afim de dar um match comigo? Como assim, tio? Um match, cara. Nunca deu um matchzinho escondido assim na praia, não. Que match o quê? Eu tô tirando, irmão. Não, match, eu e você, cara, um match. Você tá louco, cara? Não, calma aí, cara. Não, calma aí, eu tô falando do aplicativo da mulherada aqui, cara. Dá um match na mulherada. Olha essa loirinha aqui, assim, cara. Você é bem bolada. Mas você não gosta de mulher, não? Lógico que eu gosto. Então, calma aí, rapaz. É um match, é um match. Bem bolada, vamos rir, vamos rir. E aí, cara, beleza, velho? Tranquilo? Só na paz? Curtindo aí, né, meu irmão? Bom, né, cara? É da hora essa praça aqui, né, cara? Sabe o que é da hora fazer em praça também, cara? Que eu gosto muito? E eu tenho certeza que você tá afim também, cara. Você tem cara que gosta. Tá afim de dar um match comigo? Dá um match, mano? É, mas você é um match, cara. Não é doido, cara. Dá um match, mas tá tirando? Um matchzinho, mas metidinho. Que match? Não, calma, não, calma, não, calma aí, calma aí, rapaz. É a mulherada aqui no aplicativo, cara. Olha que loirinha gata, mano. Que match, meu, eu sou homem. Não quer dar uma mentidinha comigo, com a mulherada, não? Que isso, tá tirando. Você não gosta de... Você não gosta de... Calma aí. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta.